Em seu pedido de investigação, o Procurador-Geral alega que o Sr. Paulo Roberto teria dito que, por intermédio do Sr. Alberto Youssef, e a meu pedido, destinara recursos para a campanha da ex-governadora Rosela Sadei, no Maranhão. Quem isso desmente é o próprio Youssef, segundo depoimentos citados pelo Procurador. Ele informa que sequer me conhece e jamais intermediou nada a meu pedido ou em meu benefício. Eu, tampouco, o conheço e jamais o vi na vida. É preocupante, senhoras e senhores senadores, o poder que eles conferem nas investigações com a Petrobras ao Instituto da Delação Premiada. Muitos, como eu, estão sendo injustamente acusados de atos que não praticaram e deverão submeter-se a um desgastante e injusto processo, apenas porque o delator, para escapar dos seus crimes, mencionou os seus...